Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa mais do que isso, que interage, que participa do programa, dando as suas opiniões, as suas observações, participando dessa construção. De fato, esse é o nosso objetivo aqui no Vejam Só, instigar você, provocar você, muitas vezes, com as perguntas que nós colocamos, mas o intuito é que você se interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras, se aprofunde nesse estudo, busque, de fato, conhecimento, busque conhecimento e estude a teologia também, e assim você vai forjando e construindo as respostas para as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo. Antes de apresentar os convidados, vou colocar aqui meu perfil lá no Instagram. recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Quero agradecer demais todo mundo que passa por lá, que investe um tempinho para mandar uma mensagem, sempre muito carinhosa, além de mandar sugestões, sugestão de entrevistados, de participantes, de temas. Eu achei muito legal essa oportunidade de mais um canal para a gente poder conversar. Então, chega por lá, manda sua mensagem, vou responder sempre com muito carinho, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que passa por lá. Vou apresentar os meus convidados na sequência, nós vamos colocar o tema. É um tema que a gente já, em outras oportunidades, conversou e tratou aqui no Vejam Só, mas sempre gera dúvida, a gente sempre recebe sugestões para comentarmos um pouquinho mais sobre o assunto, e hoje tenho certeza que a gente vai dar mais um passo na busca por essas respostas, tá bom? Fica ligadinho aí que eu tenho certeza que você vai aprender e ser abençoado. Vamos apresentar os convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Muita alegria, o Vejam Só recebe novamente aqui em nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, obrigado, meu irmão, novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no programa. Sempre uma alegria recebê-lo, encontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho o tempo que a gente tem aqui, com muito que Deus tem dispensado na sua vida. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Eliezer, pelo convite, obrigado por estar aqui para esse debate. E vai ser um momento gostoso, um momento bom, um momento de trocar aí as posições, né? Cada um colocando suas posições, mas sabendo que Deus tem abençoado a sua igreja de uma maneira muito especial, né? Então, é bom, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. A gente que agradece demais a participação do irmão, o carinho e, sem dúvida, vai ser mais uma oportunidade para a gente aprender e pensar um pouquinho a partir das Escrituras Sagradas. Bom, mas antes da gente entrar na nossa conversa, é padrão aqui a gente pegar as informações da igreja e vou pedir para o irmão passar, para quem nos assiste, por favor, as informações da igreja, da comunidade que o irmão pastoreia. Atualmente, nós estamos plantando uma igreja, né? É a plantação de uma igreja ali no bairro da Vila Guilherme. Estamos na rua Maria Cândida, 196, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. E, às terças e quintas-feiras, nós estamos também com um projeto social, Aprenda Muay Thai. Esse projeto, ele também é um projeto que visa prestar um serviço à comunidade, mas, ao mesmo tempo, trazer a comunidade junto da plantação da igreja, para que eles possam aprender, observar o que é viver com Cristo, a vida cristã, de fato, na convivência, nas conversas. Enfim, nós estamos ali já há algum tempo. Nós estamos desde agosto do ano passado, desde o dia 6 de agosto. A igreja começou na minha casa, né? Sim. Em fevereiro do ano passado, com a minha família. E hoje, nós estamos lá com uma média de 20 pessoas já frequentando ali. Graças a Deus. E, no mês passado, tivemos as nossas primeiras profissões de fé e batismo, já lá na plantação. Isso, ó, trouxe uma alegria muito grande para a gente. Vamos, e vemos Deus abençoando ali aquela plantação. E vai fazer muito mais, né? A gente que não veja um só, tem tido o privilégio de acompanhar esse crescimento. Cada vez que o irmão vem aqui trazendo as notícias e falando exatamente do desenvolvimento dessa igreja plantada ali na Zona Norte, né? Zona Norte, isso. Da cidade aqui de São Paulo. Inclusive, nós vamos deixar as informações da igreja, Instagram, YouTube, site, tudo aí para você, à sua disposição. Então, se quiser pegar direitinho o endereço, os horários, as programações, o Maitai, tudo. Pode mandar uma mensagem por lá, tá bom? Eles vão prontamente te atender. Porque, além de passar durante o programa, isso tudo vai ficar registrado lá no nosso perfil oficial do Instagram. Arroba, programa, vejam só. Chega por lá que tá tudo pra você, meu irmão. De novo, obrigado. Zeca, muito obrigado por essa oportunidade aí de você dar esse espaço para que nós possamos divulgar esse trabalho lá na Vila Guilherme. Obrigado de coração. A alegria é nossa e o Vejam Só tá de portas abertas. E quando a gente fala, então, do Maitai, das lutas, artes marciais, eu sou entusiasta disso, sou praticante de jiu-jitsu, tô encalhado na faixa marrom, mas uma hora eu saio, uma hora eu consigo avançar. Mas eu acho que é um projeto fenomenal, além de prestar um serviço para a comunidade, evangeliza, prega a palavra. Bom, acho que são essas atividades que a igreja precisa fazer, de fato, de novo, obrigado, meu irmão. Deus continue derramando graça lá no trabalho, ali na região da Zona Norte. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Roberto Cruvinel, dono e detentor de mais ou menos uns 25% da marca Vejam Só. Um amigo aqui do programa, fundador, sócio fundador do Vejam Só. Posso falar assim, Cruvinel, ou não? Meu amigo, a bondade é sua, não é? Você é muito carinhoso comigo, aliás, muito boa noite você, tele-espectador e tele-internauta, que nos dá o privilégio da sua audiência. Quero saudades, como faço sempre. É isso que eu ia perguntar, saudação. Rei Irénito, queria a paz do senhor em grego bíblico. Como eu digo no meu, tá lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, no meu status, o final da frase é Eu sou o menor dos meus irmãos, no sentido de poder ajudar. Eu quero dizer, Zeca, da minha alegria de ouvir o que o reverendo Antônio colocou aqui. Porque, às vezes, as pessoas avaliam denominações por aquilo que lhes dizem, e não por aquilo que elas são, não é? E o Espírito de Deus, ele não é circunscrito à denominação A ou B. Eu fico tão feliz de ouvir um pastor dizer, vamos trazer a comunidade pra nossa, e plantar igrejas. Eu fui missionário durante muitos anos, você sabe que eu sou adepto de artes marciais, sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas Internacional. E nós temos alcançado muita gente, então, peço venha, parabenizar, pastor. Então, isso é a comunidade, me enche de alegria ouvi-lo dizer isso, e se precisar desse vaso de barro, eu ajudo no que eu puder. Boa, é benção, Cruvinel, é benção. E, aliás, nós vamos começar com as informações, Cruvinel. Você já deu aí uma aula do grego. Ah, sim. E sempre que você vem aqui, o pessoal fala, eu quero estudar com o Cruvinel, como é que eu faço pra aprender com o Cruvinel? Faça as informações aí pra quem nos assiste, Cruvinel, por favor. Além dos nossos cursos teológicos, cursos normais, básicos, médios, avançados, reconhecidos por duas convenções das Assembleias de Deus, eu tenho o curso de escatologia pré, né? Que ganha o curso de primatologia em vídeo. Ele fala, olha pra mim, dá risada. Não sei por quê. Mas eu sou pré, mas eu sou honesto o suficiente pra estudar os pontos de vista pró. Então tá bom. Porque a antítese sempre nos ajuda a depurar a tese, né? Agora, eu tenho o curso de grego bíblico. Aliás, eu quero fazer uma proposta pra você. Boca, boa, boa. Quem entra lá no meu, no teologiacursos.com.br vai encontrar o grego bíblico lá. A nossa proposta, além de alfabetizar, a pessoa vai ler, traduzir, vai fazer, até seis aulas você vai fazer a tradução, se fizer do jeito que eu tô falando, não é? Você vai traduzir literal, fazer a tradução literal, equivalência dinâmica e análise morfocintática, que vai te ajudar a me exegese profundamente. E eu tenho uma proposta pra você deixar. Claro, claro que a pessoa. Então, tenha quem mandar uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que é telespectador do seu programa, eu vou mandar um cupom, vai dar 200 reais de desconto. De 599 por 399. Só manda aí, ó. Uma mensagem no meu WhatsApp. 11967665787. 11967665787. Tem certificado, tem tudo. Você tava arrumando desculpa, agora não tem mais. Ah, é? Agora tá na hora de estudar. Não, e é 399 dividido em 3 sem juros e você fica um ano disponível lá. Pronto aí. Ah, não sei grego, agora vai saber grego e vai estudar com um dos melhores também. O Cruvinel é muito bom, o material dele fica disponível. Você pode assistir as aulas, você vai no seu tempo. Como ele falou, faz do jeito que ele tá ensinando. Eu tinha um professor que falava isso, que aluno gosta de querer dar palpite e pitaco, né? Você sabe, queridos amigos, que inclusive são praticantes de arte marcial, eu tenho 42 anos de arte marcial. 42 anos. Às vezes eu vou pregar nas igrejas e eu digo o seguinte, meu mestre dizia, hoje eu tenho 57 anos de idade, meu mestre dizia, passa o pé aqui assim, e tinha que ser do jeito que ele mandou. Só que ele mandava fazer 100, 200, 1.000, 3.000 vezes. Chega o tempo que você faz sozinho, a cabeça já tá dentro do seu... E o cristianismo é a mesma coisa, o cristianismo é lugar de treinamento. Exatamente. Então a gente tá aqui pra ajudar a treinar você. Boa, benção. Ó, então manda mensagem pra garantir o seu desconto, estudar também e crescer. Aí no seu conhecimento. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Estou feliz demais, amigo. A alegria é nossa em recebê-la aqui. E vai ser um programa muito bacana. Já vamos colocar na tela aí a pergunta que nós vamos responder na noite de hoje, pra gente já entrar na nossa conversa aqui lá. Todo salvo deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E obviamente que quem conhece um pouquinho aqui das nossas discussões teológicas sabe que nós estamos fazendo referência a uma segunda experiência. Todo mundo vai defender que o cristão é batizado com o Espírito. Mas nessa questão de uma outra experiência. Ou seja, se converte, clama, ora por esse batismo específico. Em alguns casos até com algumas evidências também claras desse batismo. Bom, meus convidados vão responder a pergunta, a linha que eles vão defender durante a nossa conversa. E depois eles vão ter a oportunidade, obviamente, de aprofundar esses pontos que eles vão levantar, tá bom? Então, o Revereiro Antônio vai começar respondendo. Depois, o Cruvinel vai ter a oportunidade de responder. E aí eu vou abrir a oportunidade pra você que me assiste participar, tá bom? Revereiro Antônio, como o irmão responde a nossa pergunta? Todo salvo deve buscar esse batismo com o Espírito Santo? Então, de acordo com a pergunta que foi feita, Temos que considerar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o que nós pressupomos é que a Bíblia é que fala. Dentro daquilo que a Bíblia fala, em nenhum texto do Novo Testamento, nenhum dos autores, eles mandam buscar o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é isso. Nenhum texto, nenhum autor do Novo Testamento manda buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Pelo seguinte motivo. Por que que você vai buscar algo que você já tem? O próprio apóstolo Paulo diz que quando nós cremos, nós já recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Paulo fala, que ele é o selo, né? O selo que Deus coloca na gente, mostrando claramente que você é salvo e que a partir daquele momento é o Espírito Santo que vai começar a agir na sua vida. É o Consolador que Jesus prometeu que ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse Consolador, o Espírito de Deus, que habita no coração de todo aquele que crê em Jesus Cristo, diz que nós só podemos crer pela ação do Espírito Santo. Ora, se nós só podemos crer pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aplica a mensagem do Evangelho ao coração do pecador, né? Não é uma decisão humana, porque a fé é dom de Deus. Então, dentro da visão reformada, nós cremos que é Deus quem predestina, elege, é Deus quem salva e é Deus que aplica a conversão ou aplica a palavra dele na vida do pecador. O pecador, pura e simplesmente, ele é um agente passivo nessa relação. Não estou dizendo que ele não tenha responsabilidades. A soberania de Deus, ela trabalha junto com a responsabilidade humana. Elas trabalham em parceria. Só que Deus, soberanamente, ele age na vida do homem. É o homem que ele responde aquilo, positivamente, àquilo que Deus faz na vida dele. E ele responde pela graça irresistível. Então, na verdade, se ele já tem o Espírito Santo, por que ele vai ter que buscar o Espírito Santo? Então, nesse ponto, a própria Bíblia, como dissemos, no Novo Testamento, em nenhum dos autores, em nenhum dos textos, diz que o crente, que alguém que já é convertido, deve buscar o Espírito Santo. Porque toda essa conversão é feita pelo Espírito que vai aplicar naquela pessoa. A aplicação da mensagem redentiva de Deus é feita pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Boa! E aí, Cruvinel, como você responde a nossa pergunta? Então, queridos irmãos, nós temos aqui duas linhas de pensamento estanques. Uma linha de pensamento que o pastor Antônio já apresentou, reformada, na verdade, sensacionista, até dentro do aspecto soteriológico e pneumatológico. A soteriologia é a doutrina da salvação, inclusive nós já até tangiversamos para a questão soteriológica que já é um outro debate. Eu sou pentecostal clássico, eu posso questionar a questão da doutrina da eleição com um versículo só de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, tanto em português quanto em grego. E entendo, de fato, o que foi colocado pelo reverendo Antônio aqui, que citando, ele não falou o texto, mas eu vou citar agora, que é Efésios, capítulo 1, versículo 13, que fala, de fato, sobre o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a marca impressa pelo Espírito na vida de um salvo, Atos 2. Diz aqui, 2, 20, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, textos bíblicos, Romanos 10, 9 e 10, fala que se teu coração creres e tua boca confessar a Jesus, você vai ser salvo. E aí, já mostra uma questão de decisão pessoal, porém, esse não é o tema do nosso debate. O tema, para variar, eu vou lá para a frase, como faço sempre, né? Todo salvo. Então, nós estamos falando de gente já salva. Então, o Pentecostalismo clássico coloca uma experiência diferente do Novo Nascimento, o batismo no Espírito Santo é diferente do Novo Nascimento. O que significa batismo? A palavra grega, o substantivo grego, que é o nominativo singular masculino segundo a declinação, baptismo, a imersão. O verbo, baptizo, eu coloco dentro. Mas já nós estávamos conversando aqui em off sobre a polissemia lexical. O que a palavra significa dentro de determinado texto? Por exemplo, olha quantos batismos a Bíblia coloca. Não é só para a título de informação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, batismo na nuvem no mar. Mateus 3, 9 a 12, batismo de João. Mateus 3, 11, a total do batismo de fogo, que eu mesmo sei do pentecostal e entendo que seja juízo. Mateus 28, 19, o batismo em águas. Atos 1, 8, embora a palavra batismo não apareça, nós vemos ali uma questão de dotação de poder. E é aqui que nós, pentecostais, entramos, porque a defesa, dizer, o texto literal ou de referência verbal sejam batizados no Espírito Santo não exista, eu posso argumentar que a palavra trindade não existe. Eu e o reverendo São somos ambos trinitarianos, somos trinitarianos, não é? Em que pese, não é? Lá no século 2, essa verdade teológica tenha sido cunhada dentro de textos bíblicos. Então, o batismo no Espírito Santo, eu tenho dificuldade, inclusive, em batismo com o Espírito Santo. Existem algumas traduções que traduzem assim, com é instrumental, ao lado, junto com. Eu entendo o batismo no Espírito Santo. Eu vejo algumas questões que seriam importantes, nós temos, inclusive, o batismo de morte, Lucas 12, 50, não é? Mas eu tenho umas questões aqui interessantes. Jesus falando ao seu povo, em Lucas 24, 49. Eis quem viu sobre vós a promessa do meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No texto grego, o texto grego, ele coloca um verbo no imperativo, auristo, da segunda pessoa do plural, kaktisate, de kaktizo, que é sentar e ficar. Fique aí. É um imperativo. Então, ele está dizendo, fique até que do alto você seja revestido de poder. o texto sagrado mostra que ele se cumpriu em Atos 2. Irmãos reformados, que, aliás, tenho meu carinho e meu respeito sempre, sempre, que é cristão, embora eu discorde, dizem que Atos dos Apóstolos é um texto que não pode ser levado como doutrina por ser descritivo. E nós encontramos, não sei se o reverendo acredita nisso, mas alguns autores reformados colocam. eu fui jurado da BEC, então tenho quase tudo que tem dentro da cultura reformada. Li. Que Atos dos Apóstolos não é descritivo. Ora, então Atos dos Apóstolos tem uma inspiração menor? Citado foi o texto de primeiro, do Evangelho de João, Eugelion, Catalion, e o Anos, aliás, São João de origem romana, o reverendo citou, 14 e 16, falando do Paracletos, do Consolador. Ora, esse texto não está falando de salvação, está fazendo alusão a uma aliança, a nova aliança, agora eu parei para pensar, porque como sou dispensacionarista, eu ia falar uma nova dispensação, mas entrando na vibe do meu irmão e do meu irmão, uma nova recania de até, que a nova aliança, é sobre isso que o texto está dizendo no Evangelho de João, 14 e 16. Nós, pentecostais clássicos, acreditamos sim na, tanto na atualidade dos dons espirituais, na dotação de poder, mesmo porque o texto de Atos 1,8 diz que recebereis poder, eu ia fazer uma provocação com os pregadores que vêm de rodear a terra, que tem os pregadores que dizem aí, reverendo, que esse poder é dinamite Nobel, não tinha nem nascido, não tinha nem nascido, é um gerador de força, e recebereis poder, está falando para, para pessoas que já estavam com ele, recebereis poder para cerca de 500 irmãos, 120 perseverem e ficam, conforme está escrito no texto em Lucas 24, 49. Bom, você foi prolixo, se fui já peço perdão ao senhor. Não, foi, mas na abertura, na primeira fala, a gente costuma deixar o tempo livre para os irmãos colocarem as observações que vão realmente defender o programa. durante o programa. Meu irmão foi muito claro, eu precisava, tem que estar desmandido. Mas a partir de agora, a gente vai controlar o tempo para deixar justo e todo mundo ter o mesmo tempo para participar, tá bom? Antes de devolver a palavra ao reverendo Antônio, deixa eu só colocar na tela aí a nossa enquete, que você acessa lá no nosso perfil do Instagram, no arroba programa, vejam só, chega por lá para você participar dos programas. A pergunta que nós colocamos lá foi a seguinte, o batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência é essencial, ou seja, todo, como é a pergunta tema, todo salvo deve buscar essa experiência? Sim, todo salvo deve buscar é a primeira opção. Não, o batismo no Espírito Santo é na hora da conversão. Tá bom? Então, escolha uma das opções, na postagem seguinte você justifica, ah, eu acho que tem que buscar por conta disso, não, não deve, por conta daquilo, coloque lá, nós vamos tentar separar algumas e colocar também durante a nossa conversa, tá? Espero que dê tempo, tá bom? Hebrei Antônio, vou devolver a palavra ao irmão, o Cruvinel já colocou bastante coisa aí, já tem material para você comentar aí, vou deixar minhas perguntas aqui, se precisar eu coloco depois, vamos lá. Não, o que o nosso irmão está colocando é dentro daquilo que é dentro da doutrina pentecostal clássica, né? Que é a defesa da segunda experiência, né? A grande questão é quando você olha para a pneumatologia de Paulo, Paulo, ele trabalha dentro da questão de que quando você crê, você já recebe o Espírito Santo. Quando você olha a pneumatologia de Lucas em Atos, você percebe que sempre existe essa questão de acontece um evento, aí vem o batismo do Espírito Santo. se você olhar para, se você olhar dentro dessa forma colocada, você vai perceber que pode haver uma, um antagonismo, como Paulo fala uma coisa e Lucas fala outra coisa completamente diferente. Mas a questão é a seguinte, a questão não é essa, a questão, como eu disse, em nenhum trecho, em nenhum trecho do Novo Testamento, há a ordem apostólica de buscar o Espírito Santo em nenhum trecho, nenhum trecho. O que Paulo fala em Efésios é a questão de encheivos do Espírito, que é coisa completamente diferente. Ok? O encheivos lá está exatamente dentro da proposta que ele fala que o vinho traz um governo onde a pessoa é governada pelo vinho e faz loucuras. Diferentemente do batismo, encheivos do Espírito Santo significa você estar governado pelo Espírito. É outra, completamente diferente. Mas ele trabalha nesse paralelismo para mostrar aos Efésios algo que o Espírito Santo dirige, que o Espírito Santo governa. Então, busque a comunhão com Deus, busque ser governado pelo Espírito Santo, deixe de ser governado, seja enchido, seja enchido, não você encher-se, seja enchido pelo Espírito. É essa tradução ali que nós temos que considerar em Paulo falando aos Efésios. Muito bem. Agora, é interessante notar, quando você olha, e aí que eu falo da visão pneumatológica de Lucas, quando você olha em Atos, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Jesus falando, pois João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, Atos 1, 5. Quando, lá em Atos 11, Pedro está na casa de Cornélio, antes deles serem batizados com água, diz lá, que eles então começam ali uma manifestação com o Pentecostes. E aí, Pedro, ele liga aquela visão que ele teve lá em Jope e fala, ah, então a salvação também é para os gentios. E ele entende. E diz lá o texto de Atos 11, também na NVI, que diz, então me lembrei do que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, quem crer já tem o Espírito Santo. não é necessário você pedir algo ou buscar algo que você já tem. É algo que não tem sentido. E o próprio, então, esse texto de Lucas mostra que a pinematologia de Lucas não é acontece um evento, depois vem o segundo evento do Espírito Santo. Crer, ok, e depois recebe o Espírito Santo ou uma segunda experiência. Não. tanto Lucas quanto Paulo, eles trabalham dentro de uma visão única do seguinte sentido. Eu creio e a partir do momento que você crer, você já recebe o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que está em você que faz com que você creia. É a aplicação da palavra de Deus na vida do pecador que é através do Espírito. Boa. Glória a Deus. Eu vou colocar só mais um detalhezinho para o irmão responder. Não sei se o reverendo Antônio ia abordar isso depois, mas tanto texto de Lucas quanto de atos que o irmão apontou, não é direcionado aos ouvintes daquela plateia dele? Todo texto é direcionado aos ouvintes. Então, vamos lá. Mas responde o que ele fala. Eu vou pontualmente. Eu fico até muito feliz com as colocações do reverendo, mesmo porque o entendimento equivocado disso daria uma heresia. Por exemplo, você só é salvo se falar em línguas. Isso é heresia. Isso é heresia. Atos 2, 21, mais uma vez, aquele que invocaram o nome do Senhor será salvo e mostra até a realidade da ação, do desejo humano de ser da potencialidade da salvação para a efetividade da salvação. Mas o reverendo pontuou, e aqui eu discordo com muito carinho, de uma pseudo-discrepância entre a teologia de Lucas e a teologia de Paulo. Então, vamos lá. Será que em lugar nenhum mesmo, porque palavras do reverendo disse que não existe nenhum lugar do texto bíblico no Novo Testamento dizendo que você deva buscar o Espírito Santo. Então, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 14. Me permita só essa leitura, só a leitura simples, a leitura simples. E depois a análise de dois verbos no auristo, grego. E eu digo a vós, quem está falando? Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai, imperativo, achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual, pai, dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles, àqueles aqui, está acraseado, tá? para aqueles que lhe pedirem. Então, está escrito literalmente aqui, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Existe algum texto bíblico, queridos irmãos? Querido reverendo, Zeca, algum texto bíblico que diz que você recebe Jesus dizendo assim, me deu o Espírito Santo, meu Deus? Não. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, a conclusão lógica, esse texto se refere o quê? Ao novo nascimento, a uma dotação de poder. Porque, quando você observa o contexto, você vê o contexto de ações de Jesus e estava ele expulsando um demônio, qual era mudo e aconteceu que saiu do demônio, o mudo falou, maravilhou-se a multidão. Na visão pentecostal clássica, reverendo Antônio, existe uma distinção, querido amigo, entre o novo nascimento, que é exatamente aquilo que o reverendo falou e, por favor, não se engane, você não precisa falar em línguas para morar no céu, não precisa. porém, existe uma dotação de poder, por exemplo, se eu aceito Jesus, qual a diferença de salvação imediata à soteriologia? Está lá no... Acho que o Berkhoff deve dizer isso, se não me falem a memória, porque faz uns 20 anos que eu li Berkhoff. Qual a diferença entre salvação imediata e salvação contínua? A salvação contínua é a questão da santificação. Romanos 12, 1 e 2, que diz que o nosso corpo deve ser entregue em sacrifício vivo, que a nossa mente deve ser renovada. O Paulo dizendo em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. O ato de entregar a vida a Jesus encerra a nossa caminhada cristã. Óbvio que não. Então, nós entendemos, reverendo, e aqui é o foco no texto de Atos 1, 8, e recebereis poder, a palavra grega de, né? Dunamis não, viu, irmãos? Tem biquinho, tá? Dinamis, dinamis, é um gerador de força. Pra quê? Porque lá em Efésios, queridos amigos, que é o contexto imediato, contexto remoto e é o real, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebuloso. Então, nós, potecostais, entendemos, inclusive, da questão da evidência de faraínguas, o reverendo citou, inclusive, ele cita, eu acredito que o reverendo citou, não ficou muito claro, ele citou o discurso de Pedro. O discurso, porque o fato acontece no capítulo 10. Pra concluir. Concluo agora. É, pra voltar. Pois, ouvindo, aí, ele mesmo, e pra nós aqui, versículo 44, ainda Pedro falando destas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviu a palavra. Nós, pentecostais, acreditamos que é possível, simultaneamente, alguém aceitar a Cristo novo nascimento, ser dotado de poder, acreditamos, não tem, Zeca e reverendo Antônio, um prazo definido, você só pode ser batizado no Espírito Santo depois de tanto tempo, entendeu? E com relação à mensagem, a mensagem era para os seus ouvintes, talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Depois eu volto lá. Na verdade, eu nem estendi mais, eu só respondi as perguntas do amigo. Não, não faz problema, não tem problema. Depois eu volto lá, ou se for o caso, e o reverendo Antônio também tocar nesse assunto, a gente aprofunda isso daí, porque era só uma questão de que os textos que o irmão citou parecem direcionar às pessoas que estavam ali ouvindo, inclusive o de Atos também. na minha leitura. Inclusive, só para constar, o texto de Lucas 11, nós temos dois imperativos, dois imperativos, quer dizer, uma coisa que tem que fazer. Então, o reverendo Antônio inclusive vai ter a oportunidade de comentar agora o texto e outras observações. Isso, eu gostaria. E eu também não vou ficar aqui dando uma de César Cavalcante, fazendo dois contra um, vou ficar quieto, porque quem fica apertando lá é o César, que gosta de... Ai, irmão, olha, César, o César te ouviu, você faz... O César é meu amigo, um abraço, César. Inclusive, quer que eu vá lá debater com ele? Não vou não, viu, César, que você é muito bom. Vai lá, reverendo Antônio. A palavra está com o irmão. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o texto, o que Jesus está dizendo dentro dessa questão do buscar o Espírito, não é uma questão para... Lucas 11, né? É, o que o nosso... Isso, que foi o que o Cruvinel leu. Perfeito, perfeito. Pedida, ar-se-vos-á, Lucas 11, a partir do versículo 9, né? É... Pedida, ar-se-vos-á, buscais acharei, bateria, ar-se-vos-á. E ele... Ele coloca, Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqueles quem? Os salvos? A pergunta é essa. É os salvos? São os salvos? Eu posso... Se você quiser responder, eu respondo. São os salvos? Então, essa é a questão. O que Jesus está dizendo, ele está falando sobre a questão daquilo que muitos, muitos estão buscando, no sentido de o quê? No sentido de olhar para Cristo e buscar a salvação. é isso. Porque Jesus não está falando para salvo. Veja, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que tem que ficar muito clara. Os apóstolos, eles não criam no Senhor como salvador antes de Jesus morrer na cruz. A declaração de Pedro, quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é isso? O que Jesus fez diante deles, os milagres, os sinais e tudo aquilo que Jesus mostrou para eles, ao mesmo tempo que Pedro chegou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o mesmo Pedro diz, quando Jesus falou, é necessário eu ir para Jerusalém para sofrer, para morrer e ser ressuscitado. E Pedro chama Jesus no cantinho, diz o texto e diz assim, Senhor, tenho compaixão de ti. precisa disso. Não deixa essas coisas acontecer contigo, não. E Jesus chegou para Pedro, o mesmo Jesus que disse para Pedro, não foi nem carne nem sangue que lhe o revelou, mas foi o Espírito, ele disse para Pedro, arreda Satanás, porque para mim é pedra de tropeço, ou seja, a palavra tropeço lá é escândalo, ou seja, armadilha. então, na verdade, o que Jesus está dizendo, ele não está afirmando aqui que o texto que é para salvo, não está dizendo isso, que é para salvo. A questão é, quando aquele que crê, ele já tem o Espírito Santo de Deus, essa é a questão, esse é o fato, e é um fato incontestável. Por quê? Porque é impossível, é impossível um alguém crer se não for pelo Espírito. Ninguém pode dizer Abba Paz se não for pelo Espírito. Ninguém pode confessar Jesus Cristo se não for pelo Espírito. É impossível. Percebe? Então, a questão que Jesus, os discípulos mesmo, eles, quando Jesus morreu e foi, e ressuscitou, e eles viram Jesus ressurreto, mas eles estavam aonde? Percebe? Estavam escondidos, eles estavam com medo, eles estavam ali apavorados, e ali, aquilo que Jesus disse, ele enviou o Espírito Santo porque ele ainda não havia subido aos céus, quando ele sobe aos céus, aí sim vem o Espírito Santo. E por que Deus escolheu o dia da festa judaica do Pentecostes? Porque ali em Jerusalém, nesta festa, que é chamada de festa também das colheitas, enfim, festa do... Ali em Jerusalém estava apinhado de gente de tudo quanto era lugar. e quando o Espírito Santo desce e os apóstolos vão pregar no idioma que daquelas pessoas que estão ali era grossalía, línguas... Grossalía, língua falando em idiomas... Inteligíveis! Então, é uma questão de que o Espírito Santo os havia capacitado para aquela questão, ou seja, para aquela situação. Assim como o Espírito Santo capacitou o Filipe para fazer milagres, o diácono Filipe fazia milagres em Samaria. E os samaritanos então creram. E aí os apóstolos disseram, texto de Atos, vamos ver o que está acontecendo em Samaria, como é que o samaritano está sendo convertido ao Evangelho? Os samaritanos são os nossos inimigos. E aí chega lá e a partir de quando os apóstolos chegam e põem as mãos eles recebem o Espírito... Por quê? Para confirmar aos apóstolos que os samaritanos haviam realmente sido convertidos. Só isso. Então você vê a ação do Espírito Santo em livro de Atos, que ele é o protagonista do livro de Atos, o Espírito Santo, mostrando como o Espírito Santo tem edificado a sua igreja. Mas a partir do momento, vai ter um momento nas cartas de Paulo que você não fala mais de manifestação do Espírito. Cessa. Tá bom. Beleza. Bom, então, queridos irmãos, é que foi... Eu quero até pedir ao Zeca que me ajude de não mesmo usar o argumento do homem de palha, colocar na boca do reverendo que ele não falou, porque seria uma deselegância e desonestidade. Então me ajude, pelo menos pelo que eu entendi, no começo da sua fala, o reverendo, inclusive, se contradiz do ponto de vista da doutrina da eleição. Porque, quando ele diz assim, esse texto é pra salvo, e faz uma pergunta retórica, quer dizer, é uma pergunta, é pra salvo ou não é pra salvo? Sim. É pra salvo? É pra salvo? É a pergunta que eu fiz. O senhor fez uma pergunta retórica. Como é que o salvo, é essa a questão, como é que o salvo, o salvo, ele é salvo, ele já tem o Espírito Santo, como é que ele vai buscar o Espírito Santo? aí, legal, então é isso mesmo, então vamos lá, é isso mesmo, é isso mesmo, porque eu quero ter um entendimento do que o irmão estava falando. É isso aí. Porque eu entendo ser para salvo. Certo. Por acaso, queridos irmãos, algum ímpio que não seja pela instrumentalidade do Espírito Santo, quem convence do pecado da justiça e do juízo vai orar ao Pai pedindo o Espírito Santo? Não. Ele tem que passar pela conversão. E eu volto em Atos 2, 21, Romanos 10, 9 e 10, Romanos 10, 17, a fé vem pelo vir a palavra de Deus e na versão atualizada a palavra de Cristo. E aqui, o texto de Lucas, conforme nós lemos aqui, ele diz, pois sendo vós maus, e a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E é por conta disso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que o pastor citou e agora estou citando o texto, quando Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra oicodomesso eclesiamu, eu vou edificar, vou levantar a minha igreja. Aliás, os meus alunos da FAESP lá viram a exegésia que eu fiz desta palavra, eu vou edificar a minha igreja. Existe o entendimento que ele faz isso de acordo com a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. O que é Cristo, irmãos? Messias. Ongido. Não é? O Filho do Deus vivo. O fato de ele ter na sua humanidade dado lugar a uma influência maligna, não desmancha ou descaracteriza a confissão que ele fez e Jesus aprovou a confissão. então dizer que ele não sabia que Jesus era salvador mostrando toda a trajetória não vejo substância nessa afirmação, meus queridos. Posso fazer uma correção do irmão? Fica à vontade, eu prometo com toda certeza. Não estou dizendo que ele não sabia que era salvador, ele interpretava a salvação de uma outra maneira. Ah, e aí nós podemos concordar, tem uma questão nacional. O salvador não no sentido metafísico, exato, no sentido que ele esperava que Jesus ele regimentasse um exército para tirá-los daquela situação que eles estavam vivendo, porque era assim que os judeus interpretavam e estava baseado em Atos capítulo 1. Isso, e de repente, exatamente, quando o reino de Israel será restaurado, a revelação da doutrina bíblica, veja, porque quando Jesus fala que ele ia restaurar o templo em três dias, ele não estava falando da destruição do templo físico, mas de si e da ressurreição. Então, a doutrina é esboçada nos evangelhos, a doutrina da salvação é esboçada nos evangelhos. O que eu estou colocando aqui, que o texto de Lucas, e aí os senhores leiam, leiam, os meus irmãos leiam, você que é reformado, que é pentecostal, porque esse negócio de pentecostal, reformado, nós temos que ser subserviente à palavra, corretamente interpretada. O texto diz assim, pois vós sendo maus, todo ser humano é? Mau. Qualquer um reformado ensina isso. Não há ninguém bom, inclusive Jesus falou. É a doutrina da depravação total. Da depravação. E arminianos acreditam nisso, viu gente? Para quem é o desavisado, acreditam nisso. O homem necessita de Cristo. Pois se vós sendo maus, sabês da boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais... Aí ele está falando de Deus. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Irmão, ninguém ao se converter pede o Espírito Santo. Ele pede. Eu quero ser salvo. Ninguém ao se converter. Você já viu alguém na sua igreja dizer assim, Espírito Santo... Ah, está no sentido da capacidade. Da salvação. Porque, veja, a diferença entre eu, entre o que eu estou ensinando e o que o reverendo Antônio está ensinando é que ele diz assim, ato contínuo de conversão, Espírito Santo vem morar. E ali é o batismo do Espírito Santo. Eu concordo com ele até a vírgula. Ato contínuo de conversão, Espírito Santo vem morar, Efésios 1, 13. Após isso, veja, o Senhor está falando com seus discípulos. Ele aparece a 500, 120 ficam permanentes ali no cenáculo. E aí você recebe poder, porque existe uma obra de evangelização. Uma outra questão, e agora eu vou pegar o texto grigo, se o senhor me... Sim. Novo testamento. Coloca essa questão para concluir aí. Vou concluir. A gente voltar. Diz que em determinado momento Paulo não fala mais de manifestações espirituais. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Rogar na longosceu, que entrou, porque já foi falado aqui que as línguas lá eram idiomas, e eram mesmo. Não ensina bobagem não. A Bíblia não está falando que era outra língua, capítulo 2. Porém, em Atos 10, é línguas, e 19. Agora, olha aqui, epístola de Paulo aos Coríntios 14, 2. Não existe a palavra estranha aqui, viu, amigo? A palavra estranha que está na corrigida não tem aqui no texto grego. Mas olha, o que está falando língua não aos homens fala, mas a Deus. E ele, a Cuei, é a terceira pessoa de ouvir, mas vai traduzir aqui para não entender. Pneumat de la ley misteria e em espírito fala em mistério. Está falando não no idioma, está falando de uma manifestação espiritual. Então, está aqui no texto. Boa. Vamos lá, Reb, eu vou ver a palavra aí. Você puxou até o ar, que foi, Barão? Não, foi só por causa do tempo, só para fazer as contas aqui do tempo. Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, ele está colocando ali, falando aos coríntios sobre ordem no culto. 1 Coríntios 14, não é? Ou seja, o que estava acontecendo lá em Coríntios? Estava vendo uma, pessoas estavam levantando, era uma igreja extremamente, podemos dizer assim, carismática. E carnal. É, e também. Essa é a questão. Então, era uma igreja extremamente carismática, mas de qualquer maneira, Paulo no início da carta, ele chama os coríntios, mesmo os coríntios que estavam fazendo tudo aquilo dentro da igreja, ele chama de irmãos. Olha que interessante. E, quando ele fala sobre a questão dos dons, ele fala que tem que ter a ver, tem que haver ordem no culto, e etc, etc, etc. Mas aí, ele coloca aqui, segui e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. Quem fala outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende em espírito que fala em mistérios. Você me pediu só uma correção, professor? Claro, fica com vontade. Um versículo acima diz que Paulo diz, eu falo mais línguas do que todos vossos. Isso. Então, Paulo, ele está regulando o uso dos dons. Exatamente. Mas ele está dizendo que deve acessar. Mas ele mesmo declara na sua epístola que as profecias, as línguas, o único dom que vai permanecer, ele mesmo fala. É o amor. Ele está citando o professor lá no céu, mas nós estamos falando de uma manifestação da igreja na terra. O que ele está dizendo é que a questão de línguas dentro das línguas inteligíveis, os dons que o Espírito Santo concedia às igrejas, as igrejas estavam em formação. O cristianismo estava crescendo no mundo inteiro. Aquilo que Jesus disse, Atos 1,8, estava sendo confirmado através do quê? Da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Não existia, por exemplo, os apóstolos não tinham escola de idioma. eles não iam lá no Berlitz ou no Sessão e no Iássio aprender lá o Capadócio, não aprender lá o Egípcio, eles não aprendiam essas coisas. Embora que o grego era muito comum. Era comum, mas... Tão comum que o Novo Testamento foi escrito assim. Então, mas estou dizendo que eles, muitas vezes, o Espírito Santo os capacitava para falar em outras línguas. hoje, a gente não precisa dessa questão de línguas, porque nós temos um cânon fechado. Ou seja, o que Deus quis revelar, revelou. O que Deus quis dizer à sua igreja, está dito. O cânon está fechado. Então, a questão é exatamente essa. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Essa segunda experiência é algo que eu estou buscando, algo que eu já tenho. Agora, se eu orar a Deus, pedindo que o Senhor me encha com o Seu Santo Espírito, no sentido de ser governado por Ele, que o Senhor me capacite através do Seu Santo Espírito para que eu possa pregar o Evangelho lá, sei lá, nas extremidades da Terra, isso é uma coisa. Agora, pedir, pedir o batismo com o Espírito Santo, uma segunda, uma segunda experiência, pedir algo que eu já tenho, é algo que não existe anexo, não existe lógica numa situação dessa. Aí eu quero colocar uma questão de lógica, irmão, que assim, eu compreendo, o reverendo tem que defender uma postura dogmática, óbvio, não é? Eu coloquei o texto bíblico aqui, senhoras e senhores, de Lucas 11, 9 a 14. Veja, a questão de falar em línguas, eu só fiz alusão ao texto de Coríntios 14, porque o reverendo disse que Paulo, em determinado momento, para de citar a questão, pelo menos, o que eu entendi de dons espirituais, aí eu mostrei. Porque o foco, na verdade, nem era nos espirituais. Mas eu acho que ele nem falou na questão dos dons, não, acho que foi mais... Mas são manifestações espirituais sobrenaturais. Da descida do Espírito Santo, como aconteceu com Cornélio, como aconteceu com os discípulos em Éfeso, os discípulos de João, como aconteceram nesses lugares, lá em Samaria, os relatos de atos. Mas aí, só para completar... Isso deixou-se, porque a igreja, ela estava sendo informação. Então, você percebe que, nas epístolas de Paulo, Paulo, ele cita essa questão em Coríntios, porque estava havendo muitas dúvidas sobre essas questões todas. Agora, se você for caminhar dentro das epístolas de Paulo, você vai perceber que Paulo pouco fala sobre isso. Mas aí, eu queria fazer uma colocação que eu acho que é importante para os telespectadores, para não dar a impressão que o pentecostal acha que ele pode ampliar o cânon do sagrado. A palavra cânon, no grego, que é aquilo que serve de norma de prática no sentido religioso, nenhum pentecostal. Quem fez isso é herege. Quem acha que tem uma nova revelação é herege. Paulo disse, coloquei limite a mim, a Paulo, para não ir além do que está escrito. Porém, já na defesa do pentecostalismo clássico e da atualidade dos dons espirituais, o Antigo Testamento termina dizendo que Deus não muda. Tiago diz que não tem sombra de variação. Não existe texto falando de que os dons cessaram. Já é um outro debate. Até me propõe a vir debater isso aqui com quem o senhor quiser. Eu vou aprender também. Eu vou aprender também. Porém, o que nós entendemos assim, você recebe Jesus, olha só, eu já vou dar a terceira citação agora. Você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. Efésios 1,13. Tranquilo. Você busca, como busca a santificação de Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14 e outros textos tantos, você busca também, o pastor foi colocando sobre ser cheio do Espírito, o texto no original grego é voz contínua, a questão é contínua, ídivos enchendo, ídivos enchendo. Mas você que quer, você busca, você pede, e aí tudo tranquilo. E a terceira questão com relação ao Espírito Santo, existe uma quarta ainda que essa é difícil até para debater, que é o que significa quando Jesus soplou o Espírito Santo. Isso. Isso é difícil de debater. Exato. Porque tem, agora, uma outra questão que vai edificar você que é o fruto do Espírito, que é um fruto só. Todas essas três questões, nós pentecostais, entendemos, o Espírito Santo com relação à conversão no novo nascimento, o Espírito Santo com relação à dotação de poder e o Espírito Santo com relação à ação no fruto do Espírito. Três situações distintas. Distintas, com a ação do mesmo Espírito. Sim, sim, do mesmo Espírito, sim. Mas elas não conversam entre si. O Espírito, sempre. Por exemplo. Então, mas é que tá. Não, mas porque, veja bem, para você ser, você não pode, eu não acredito que alguém possa ser batizado no Espírito Santo na visão pentecostal de falar em línguas ou profetizar sem, não, sem ser salvo. Ah, tá. Sem ser salvo. Já o fruto, a pessoa pode ter dons espirituais e ter problema, porque nós citamos aqui a Igreja de Corinto, a Igreja de Corinto tinha muitos carismas e muitos problemas de carnalidade. Tanto é que o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que todo mundo fala da ceia, não é esse o tema do texto. O tema do texto, Paulo diz, vocês se reúnem e eu não vos louvo, porque vocês se reúnem nem fazendo acepção de pessoas? Então, nós temos que entender o contexto, meus caros amigos, que isso é exegese bíblica e isso é hermenêutica real e não importa qual confissão seja. Por exemplo, ah, você vai defender que Mateus 3,11 é juízo, porque você está sendo reformado. Não, eu sou bíblico. Eu estou lendo o versículo 10, o versículo 12. Está lá. É a mesma coisa que eu faço com o Lucas 11. Eu li e é isso que o texto está dizendo. Sim. Irmãos, dois minutinhos para cada só para a gente concluir esse bloco aqui que a gente precisa chamar o intervalo, tá bom? Vamos lá, Everene. Então, é algo que o irmão falou que eu acho muito importante que ele disse sobre Efésios a respeito dos, ou melhor, Gálatas, sobre os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. No caso, fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. O amor, longanimidade, paz, domínio. Enfim, é interessante que esse fruto é algo que tem que ser evidente na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. E eu vejo, e eu vejo, como ele mesmo disse, a igreja de Corinto, ela falava em línguas. Só que o fruto do Espírito não era manifestado na vida deles. Interessante isso, né? Então, por isso que eu coloco essa questão de uma maneira... Como é que algo pode frutificar se não for plantado? Quem gere esse fruto? É o Espírito. É o Espírito que gere esse fruto na vida do crente. E agora, o que nós, muitas vezes, precisamos fazer é aquilo que Paulo diz, juntamente com o fruto do Espírito. Encher-nos do Espírito. Sermos governados pelo Espírito para que nós possamos dar o fruto do Espírito na nossa vida. Evidenciar este fruto do Espírito na nossa vida. Posso falar, Paulo falou mesmo, posso falar línguas que for, qualquer língua. Ele usa até superlativos, né? A língua dos anjos. Que língua de anjo é essa? Aliás, os anciores que estão a língua dos crentes não falam a língua dos anjos. É isso mesmo. Então, mas ele... Tem que ensinar, né? Porque não é anjo, é verdade. Mas ele diz. Sim. Mas se não tiver amor, porque o fruto do Espírito também ali está o amor. Então, são essas coisas que a gente precisa observar. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é gerado por aquele que tem o Espírito. Aquele que não tem o Espírito não pode gerar fruto algum. Por isso que o crente, quando ele aceita Jesus Cristo, ele é chamado para o quê? E sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha é uma palavra forte, né? Martírio. Coloca a vida em risco. Coloca a vida em risco. É isso também. A palavra grega é martírio. É. Dois minutinhos para a gente finalizar o bloco. Olha, pessoal. Assim, ó. Em que pese a igreja de Corinto... Tem um livro meu que eu falo sobre o que é ser corinto e desomar. Era uma ofensa grande. Não é? Em que pese a igreja de Corinto ter muitos carismas e muitos... e muita carnalidade, não invalida os carismas, porque dom Deus dá a quem quer. Deus dá a quem quer. Agora, vida com Deus é minha responsabilidade. Eu até tenho dificuldade, porque o Espírito Santo, no fruto do Espírito, ele te ajuda. Tanto que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduz a servidão para que pregando aos outros não venha a ser desqualificado. Primeiro, as Corintios 9, 27. E Paulo diz aos gálatas, antes de falar do fruto do Espírito, 5, 17, ele diz assim, há uma luta interna, o maior inimigo do homem é ele mesmo. E até daquele cheio do Espírito Santo, porque Pedro cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando estava na Galáxia, na Galáxia, os emissários de Tiago chegam, a carnalidade dele fala mais alto, o medo dele fala mais alto. Então, o fato de você ser cheio do Espírito Santo e a sua humanidade aflorar, não desqualifica o que Deus fez por você. Eu creio na salvação pela graça, eu creio na dotação de poder como ato que deve ser buscado na santificação, porque a santificação é em três partes, santificação do passado, meus pecados foram perdoados, do presente, vou buscar a santificação e a ulterior, que é Jesus vem me buscar para me levar para a glória. Se for pré, como eu, eu vou subir dizendo aos meus amigos assim, eu não te falei. Para de pôr polêmica. Mas se for pós, como os outros irmãos, eles vão me dizer, segura mais um pouco, cruzão, fica firme. Então, quer dizer que baseado na igreja de Corinto, a gente pode falar que Deus usa qualquer pessoa? Não responda, porque essa resposta vai vir amanhã, não vejam só que nós vamos falar desse tema. Não, segura aí. Se Deus pode usar qualquer pessoa, foi pelo que eu entendi da sua defesa aí, mas nós vamos responder isso amanhã, que é um outro tema, um outro programa, não é o de hoje. Mas já fica esse gostinho aí para você se preparar para amanhã, tá bom? Vou chamar o intervalo, depois do intervalo, os meus convidados vão fazer considerações finais, rápidas, e oferecer para você uma aplicação do tema. Bom, e agora? O que você precisa fazer com tudo isso que você ouviu aí? Fica ligadinho que vai ser na sequência. Antes do intervalo, telefone da Agrade para você, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, e o Vejam Só, por isso, indica, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar realmente para o trabalho no reino, procure pela Agrade. Código 11 315 0819, 315 0819. Esse telefone é o da Secretaria Geral e também é o WhatsApp, manda uma mensagem por lá, tá certo? vou deixar também aqui as informações da RIT, redes sociais, site, gosta da emissora, da programação, do conteúdo, quer saber mais das entrevistas que vão acontecer, do jornalismo, tem tudo lá para você. Muita informação, vai ficar sabendo, obviamente, antes tudo que vai ser pauta aqui na emissora, além, é claro, de conhecer um pouquinho dos nossos bastidores também, tá bom? Intervalo rápido, e vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só Intervalo, bem rapidinho aí na nossa conversa de hoje, hoje falando sobre essa segunda experiência, todo crente deve buscá-la, esse batismo, né, no Espírito Santo, como é que isso funciona, o primeiro bloco foi de muito conhecimento, muita instrução, para você que nos acompanhou, fica ligadinho que agora nesse bloco, os meus convidados, o Severino Antônio José Oliveira e também o Pastor Roberto Cruvinel vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação para você. Tá bom? Eles vão fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que participa, gosta do Vejam Só e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto aqui para o programa vai concorrer a um presente, eu vou mostrar na sequência o presente. É um carinho, na verdade, do Vejam Só para você que nos assiste, tá bom? Mande a sua foto para as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, arroba, programa Vejam Só, você vai nos localizando nessas plataformas e vai direto lá nas mensagens, aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie, não precisa de ser uma foto muito elaborada, tá bom? É simples, é rápida, é fácil, o que a gente quer é que você participe, tá bom? Mandando a sua foto. Então, junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado. Aí você fica atento aí nessa mensagem, porque se você ganhar o nosso presente, é por essa mensagem que a produção vai entrar em contato, tá bom? Vamos colocar as fotos aí na tela e depois a gente coloca o presente que nós vamos mandar agora no mês de maio. A primeira foto vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Uruguaiana e quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Kalen Cristiane dos Santos. Obrigado, Kalen, pelo carinho, pela audiência, mandando aí a sua participação. E o pessoal gosta, essa é coisa da produção, né? Eles sempre escolhem as fotos que eu estou com a mesma roupa no dia, aí parece que eu só tenho essa roupa. Essa produção gosta de me derrubar, né? Eu vou começar a falar que é ao vivo, que o pessoal mandou hoje a foto. Aí eu pego vocês. Obrigado, viu, Kalen, pelo carinho, pela audiência e a galera do Rio Grande do Sul tem participado bastante, continua mandando foto aí pra gente, tá bom? A próxima foto vem aqui de São Paulo, capital, e quem aparece aí é o Moisés, acompanhando o programa. Boa, Moisés! Angélia, fala que é caminhão a roupa também, vai. Aí não, né? Aí vocês estão em perseguição comigo, hein? Ah, é azul e o terno, então tá bom. Boa! Obrigado, Moisés, também pelo carinho, meu irmão. Fez ali a selfie e mandou, tá vendo? É simples, participe. E pra encerrar, nós vamos lá pro Maranhão, e quem vai aparecer é o Éder Coelho Neto, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Éder, pelo carinho, meu irmão. Eu só abençoe demais a sua vida pra galera do Maranhão também que nos acompanha, a gente recebe bastante foto também aí do Maranhão. Meu abraço carinhosíssimo, essa terra belíssima, tá bom? Todo mundo que aparecer aqui no programa agora no mês de maio vai concorrer a este brinde aí que eu vou mostrar pra você, esta belíssima caneca do Vejam Só, tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa, um carinho do Vejam Só pra você, tá? Então manda a sua foto e participe, tá bom? Meus irmãos, o tempo desse bloco é bem curtinho, então são três minutos pra cada um, considerações finais e uma aplicação. Como no primeiro bloco o reverendo Antônio começou, nesse bloco, então, eu começo com um pastor Cruvinel, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Queridos irmãos, eu me sinto privilegiado de poder, de forma sofrível, participar desse seleto grupo de irmãos pra discutir a Bíblia de um ponto de vista de aprender, de crescer na graça e no conhecimento. E é importante esse crescimento. A antítese, ela é quando expressada com pessoas sérias como os que participam do programa Vejam Só e os que vêm aqui são sérios, né? Faz com que você nos rincões do Brasil e também em outros países possa de fato crescer no conhecimento e tudo isso se dá para que você seja subserviente a Deus. Deixa eu lhe dizer, se você é reformado, se você é pentecostal, certo é, fica firme com Jesus, irmão. Fica firme, Espírito Santo é teu amigo. Tem o hino da harpa que diz quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor e o Espírito Santo está aí para te ajudar, para te ajudar e não importa como você crê, se você crê. Eu fiz a exposição que entendo ser bíblica, o reverendo Antônio fez a mesma coisa, mas certo é que nós temos que chegar no céu, seja pré, pós, mesmo, vamos caminhar para o céu, seja calvinista, seja arminiano, sabe que nos grandes ambivamentos, quando o Espírito Santo era derramado, não é? O calvinista e o arminiano irmanados pregavam o mesmo Jesus. É o caso de Whitefield e o caso de John Wesley. Então, avivamento de verdade faz com que eu me lembre do, não sei se vocês se lembram, o reverendo Bill Barclay, para mim, para mim, um dos calvinistas mais santos que eu vi na minha vida, homem de Deus, que toda vez que via esse jovem vaso de barro, ele dizia, irmão Corbinel, irmão Roberto, você está aqui para a eleição de Cristo e eu senti a virtude na vida do irmão, como a mesma coisa fiz com servos de Deus arminianos, que Jesus estava acima de tudo, Jesus acima de tudo. Essa é a minha palavra para você, onde quer que você esteja. Se você quiser me seguir no meu Instagram, pastor Roberto Corbinel. E se quiser, inclusive, aprender sobre pneumatologia pentecostal, no meu site, na minha plataforma, tem lá teologiacursos.com.br e você faz uma escatologia baratinha, não é nem 300 reais. E ganha de presente de pneumatologia em áudio, onde eu explico até a questão dos dons tudo. Estude, estude, mas não estude para ser um camarada chato lá com o teu pastor na tua igreja, estude para servir a Deus. Amém. Está bom? Estude para que você se esconda em Deus, Colossenses 3.3, esteja morto e escondido com Cristo e Deus. Muito obrigado. Quem me mandar uma mensagem no meu WhatsApp? Falando do Vejam Só. Falando que, assistindo o Vejam Só, vou te dar um cupom para você pagar o curso de grego de 599. Não é mensalidade, não. O curso todo custa isso. Por 399, divida em três vezes. E manda aí, 119-67-66-5787. 119-67-66-5787. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado a você. A gente que agradece o carinho, a participação do irmão. Os contatos também estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Deus continue abençoando. É figura carimbada aqui no Vejam Só. Vai aparecer outras vezes também, com certeza. Reverendo Antônio, três minutos também, per irmão. Por favor. Eu queria deixar um versículo que está em Romanos 8.11, que diz assim, É maravilhoso saber que este mesmo Deus, hoje, Ele que nos salva, Ele que nos abençoa, Ele que cuida de nós, Ele mora dentro do coração daquele que confessa a Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Que maravilha é isso? E isso é algo que nós, talvez, em algumas vezes, não temos dado atenção. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele é poderoso para continuar o processo de santificação na vida desse crente. E Ele não nos faz desistir da fé. Porque se dependesse de nós, creio que nós desistiríamos na primeira luta. Mas a doutrina da perseverança dos santos está aí, a ação do Espírito Santo na vida do crente, fazendo com que ele continue a caminhar e o Espírito Santo trabalhando no coração dele. E é maravilhoso saber que esse Espírito que ressuscitou o Cristo, que hoje está vivo no céu, em glória, o nosso Salvador, o Deus na pessoa do Filho, é o Deus na pessoa do Espírito Santo que está em nós. E que nós possamos valorizar isso. E que nós possamos também aprender a frutificar. porque o fruto do Espírito, ele é essencial na vida do crente. E que nós possamos frutificar, que nós possamos apresentar frutos de justiça para que este Deus que habita em nós seja glorificado. A este Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo seja a Ele toda a glória. Amém. Pastor, muito obrigado aí, viu? Obrigado por conhecê-lo. Obrigado por esta conversa tão gostosa. tão edificante. E obrigado a você, Zeca, pela oportunidade mais uma vez de nós estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre as coisas da Bíblia. Imagina, a gente que agradece, pastor. Inclusive, o irmão falou de luta. Quem quiser aprender lá sobre as lutas espirituais e sobre as lutas marciais também, fala rapidinho de novo aí do projeto para a gente deixar registrado. Projeto Muay Thai, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h30, na Rua Maria Cândida, 196, Igreja Presideriana de Vila Paiva. Será uma alegria tê-los conosco. É um projeto totalmente gratuito. Você vai lá somente com a vontade de participar, ela está treinando conosco lá. Vai ser muito bom. E vai ser bem. Você está... Ah, não sei, estou com dúvida e tal. Os contatos estão todos à sua disposição também, tá bom? Para poder prestigiar o projeto dos irmãos. de repente você tem alguém que mora lá próximo, pode indicar. E é claro, obviamente, todo esse acompanhamento que a gente reforça muito aqui, espiritual também, lá com os irmãos da igreja, tá certo? Os contatos no nosso perfil oficial do Instagram, arroba, programa, vejam só. Coloca aí na tela o resultado final da nossa enquete e nós perguntamos se esse batismo no Espírito Santo, como uma segunda experiência, é essencial. 68% dos nossos internatos responderam que sim, 32% responderam que não. Obviamente, reflete aí o pensamento majoritário do nosso evangelicalismo nacional e a nossa enquete também. Eu quero agradecer demais a todo mundo que participou. Espero que o programa tenha contribuído de alguma forma aí para elevar e enriquecer o seu conhecimento também, tá bom? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Veja de Só, preparado, muito carinho para você que nos acompanha. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí